O boto custou para a população 5 reais. Esses botas serão transformados em crédito no cartão do estacionamento fácil. Ou seja, a pessoa para fazer essa troca, ele tem que comprar o cartão do estacionamento fácil, que é da nossa gestão, e esse valor de 5 reais será inserido nesse cartão. A mesma coisa se dará com as cartelas. Me parece que as cartelas eram o valor de 50 centavos e 1 real. E a mesma coisa, o valor de face será inserido nesses cartões. Tem um prazo até dia 31 de março, prazo estipulado pela prefeitura. Não, está definido, dia 1º já estaremos funcionando na fase experimental, a gente chama fase experimental, fase educativa. E uma fase de adaptação do usuário, para não ter problema, né Eduardo? Porque a população já tem um problema de estacionamento, coisa e tal. Aí você chega com um novo sistema, então há um consenso entre a empresa e a prefeitura, no sentido de trabalharmos em pró da população. Ou seja, vamos pegar um setor, vamos trabalhar o setor, não tem multa, a pessoa tem que ter o cartão, a gente vai estar com os monitores todos naquele local, para poder explicar, pacientemente mostrar como é que funciona. Eu acho que é um período educativo, de experiência, tanto para a população, quanto para nós, nós, empresa e prefeitura.